Esse animal que mais parece uma aranha, é um solífugo. Os solífugos, também conhecidos como aranhas-camelo, pertencem à Ordem Solifugai, que é um grupo de aracnídeos. Apesar de serem frequentemente chamados de aranhas-camelo, eles não são aranhas verdadeiras, mas sim parentes próximos. Esses animais são encontrados em regiões áridas e semiáridas ao redor do mundo, incluindo desertos e áreas de clima quente. Os solífugos têm um corpo dividido em duas partes distintas, a prosoma e a opistossoma. Possuem grandes quelíceras, apêndices parecidos com pinças, que são usadas para agarrar presas. Possuem uma aparência assustadora, com pernas longas e finas que se estendem para fora do corpo. Os solífugos são predadores noturnos e se alimentam principalmente de insetos, pequenos artrópodes e, em alguns casos, pequenos vertebrados. Suas quelíceras poderosas são usadas para esmagar e cortar a presa. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.